Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Isso é mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia do CSGO.net, manos. Seguinte, eu vou trazer um vídeo hoje aqui, cara. Que o inscrito pediu, que é testando a hiperca knife. Faz tempo que eu não faço vídeo testando essa caixa, ele tá querendo abrir ela. Saber se ela mudou, como que ela tá, se ela tá boa, se ela tá ruim. Então bora lá, fazer um vídeozinho abrindo bem top essa hiperca knife aí. Seiscentos dolinhos aqui, vai dar pra abrir mais ou menos ali umas oito dela. E manos, lembrando a vocês, código abrigativo, passando no começo do vídeo aí. E esse vídeo, além de ganhar 35% de bonde, você ganha um brindezão de doze, cinquenta reais. E lembrando que esse vídeo tem um código de três dolinhos escondidos, que você coloca aqui. Pra ganhar três dolinhos de graça, beleza? Então quem achar, o primeiro é que achar, só utilizar aí. Manos, vamos abrir tudo em modo lento. Vai dar pra abrir oito vezes, se não me engano. Como é que vai sair doito vezes essa caixinha. E eu espero pegar alguma coisa bem top, tipo uma baianeta Doppler, alguma coisa do tipo. Começamos no Profit, Black Laminate, o Mute. Seis dólares de Profit. Uma Flip Fade, Lori, Falcon, M9, baianeta M9. Mano, ó, Profit de novo. Até agora tá ótimo, duas facas, abertura, duas Profit. E esse Profit aqui dobrou. Esse Profit aqui praticamente dobrou. Ó, eu tô ali... Vinte e dois dólares, vinte e quatro dólares pra dobrar ali, né? Cento e três dois. Três caixas, três facas. Por enquanto, cem por cento de aproveitamento. E oitenta e sete mais um Profit. Beleza, até agora não vem aquelas esquizinhas ruins, né? Vamos ver aqui. Quatro caixas, quatro facas. Só que essa faca aqui eu acho que não paga. É, essa faca aqui não paga, mas pelo enquanto é faca. Pelo menos é faca, né? Então, beleza. Quatro abertura, três Profit, um prejuízo, mais quatro facas. Agora vem uma CMOV, cara. Podia vim cem dólares esse CMOV, né? Tá, cinquenta e dois. Prejuízo, mas não foi prejuízo tão grande também, então tá de boa. Beleza, mais uma faca. Essa faca eu acho que paga. Não tenho certeza. Quase que pagou. Tá bom. E vamos ver no final quantas facas a gente conseguiu pegar ali, cara. Eu vou ter que vender alguma coisa pra abrir mais uma, hein, velho. Aí, aí, aí ferrou. Doze dólares. Aí veio aquele negócio que não podia ter acontecido. Que é essa... Quando vem essa... Essa skin aí, essa boss kill, velho. Mano, eu vou tentar profitar aqui, guys. Nossa, perdi dinheiro. Perdi dinheiro pra caramba. Vou tentar profitar pra abrir mais uma. Não, vixe. Perdi dinheiro pra caramba. Quase... Nossa, ripei 50 dólares e não tapa. Que isso que aconteceu aqui? Que isso, mano? O que aconteceu aqui? Ripei 50 dólares e não tapa. Eita, pega. Não sei o que aconteceu aqui, guys. Bateu uma maré de azar aqui. É muito fiosos. 144, vamos ver aqui. É um fiasco rápido. Faca. Não. Vamos ver isso aqui rápido. Faca. 855. 877. 834. 822. 855. 822. 47. 37. 35. 35. 9. Beleza, deu ruim. Vamos lá no seguinte. É... Começamos ali com 600. Estamos aqui no inventário com 504. Perdem 100 dólares. Nós abrimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abrimos 7. Porque a gente ripou 60 dólares ali, né? É 7 hipercanaifes. De 7 hipercanaifes. 1, 2, 3, 4, 5. Veio faca. Ou seja, de 7, 5 veio. 1 veio o Massimove. E a outra veio o prejuízo. Só teve um prejuízo gigantesco. E de profit teve 1, 2, 3. 3 profits. Na caixa, sendo um dobro. E 1, 2, 3, 4 prejuízos. Só que o 2 prejuízo aqui praticamente é pouco. Tá bom. Tá. Não tá ruim a caixa não, cara. Falar pra vocês. O que você tem a cheira aí? Porque a hipercanaif não tá ruim. Eu vou fazer o quê, mano? Eu vou fazer uma coisa que eu não devia fazer. Eu vou vender. E vou abrir de novo. Mas... Não, não vou fazer isso não, guys. Eu vou abrir de novo não, cara. A chance da ruim é grande, velho. Já deu a bater uma maré de azar ali. Eu vou fazer o seguinte. Vou vender só essa daqui. E vou ver se eu realmente tô com uma maré de azar aqui. E aí eu vou parar. Você tem que saber quando parar. Nem se você vai ficar profitando prontamente, né? Vamos ver aqui. É, guys. Tu não é uma maré de azar, hein, velho. 2,620. Ou não. Beleza. Vamos abrir... 2,620. Vamos abrir... Cadê a fênia? A caixa da fênia. Bumbum, vai. Faz tempo que eu não vou bumbum. Capa. Caralho, que frase nada a ver, cara. Que frase nada a ver, velho. 3,19. 2,5. 1,40. 12,00. 27,00. E guys. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar transformar esse 27. Uma faquinha. Uma navaja. 46%. Deu ruim. É, deu ruim. E eu vou tentar transformar essa alca de uma faquinha também. Pra gente sair tudo com a faca daqui, beleza? Espero que dê bom. Deu bom. Beleza, mano. Estamos saindo então do site hoje com exatamente 522 dólares. Você teve um prejuízo ali. Que foi uma maré de azar que a gente teve ali. E duas, quatro, seis facas. Então, né? Perca knife. Beleza. Não foi tão ruim, não. Porque lembrando, você quando deposita no CSGO.net, você ganha 50% de bônus. Já vou mostrar pra vocês como que você faz pra ganhar 50% de bônus. Você vai colocar o código amigo e você já ganha 35% de bônus no depósito. E além disso, você ganha um brinde de 8 a 50 reais, fazendo o formulário da descrição. Quer mais bônus? Coloca CSGO.net no nick aqui. E depois você ficando com o nick aqui algumas semanas, você ganha até 15% a mais. Ou seja, 50%. Depois, por ali, 100 dólares, você ganha 150. 200, você ganha ali 300. Tá ligado? Você depositou 10 dólares, você ganha 15. 1 dólar é 1,50. Depositou 1.000 dólares, você ganha 1.500. Depois, você depositou 500, você ganha 750. Então, mano, quanto mais depositar, mais bônus você ganha. E já sai daqui pra ficão. É nóis, guys. Finalizamos o vídeo com seis facas aqui. Bem top. Esse foi testando hipercanaife. Isso que tu pediu. É nóis. Valeu. Falou. Fui.